Tá, 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 tá Zero27 Ê morador, tá tranquilo? Tá tudo de porra, tá tudo de soce Quem tá administrando é o São Capixaba, tá ligado? Podcast na diretoria Podcast na diretoria Podcast na diretoria Da Zero27 Da Zero27 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tchau Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tchau 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 Desce, desce, desce até o chão Desce, desce, desce até o chão Dava de cara de barra, tá na onda dum planinho, vai de guardar de barra Puzio tá pula, 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 pula por cima da barra Puzio tá pula, 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 pula por cima da barra Puzio vai te chamar, pra fazer uma paradinha Essa do que, Pedro Capão, essa cama da barriga Vai, dá uma sentadinha, senta aqui Puzio, mora amor Vai, dá uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Puzio sim, barulho, pula, 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 pula Dá uma sentadinha, sentadinha, sentadinha Vai, 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 sketch Mulher, eu gosto quando tu sentar na vara Tem cara de santa, mas com essa fada Eu quero fuder, eu sou nada, eu amo Me junto na fama, eu tô com a fama Mulher, eu gosto quando tu sentar na vara Tem cara de santa, mas com essa fada Eu quero fuder, eu sou nada, eu amo Ela é polo, não tapa na cara, ela se mexe e faz a pressão Vai de quatro, novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tensão Vai de quatro, novinha se joga, hoje eu te deixo cheia de tensão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sapana direto, vai tá ali saindo, lutamos então Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sapana direto, vai tá ali saindo, lutamos então Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, sapana direto, vai tá ali saindo, lutamos então Vim, 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 vim Se solta, se solta mulher, se solta na mia piroca Se solta, se solta, mulher se solta na minha piroca Bem jogando rabo, estou vindo aqui no bar e eu te taco, taco Estrupe aqui no baile, moleque Eu te taco, taco Estrupe aqui no baile Estrupe aqui no baile Estrupe aqui no baile Eu te taco, taco Ela é polo, não tapa na cara Ela se mexe e faz a pressão Vai de quase uma novinha se joga Hoje eu te deixo cheia de tensão Vai de quase uma novinha se joga Hoje eu te deixo cheia de tensão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroca, sapando direto Se solta, se solta, mulher se solta na minha piroca Beija, 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 beija Gano Rabo Eu te taco, 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 taco uvara Eu de tacu-tacu Música E ele é com ele mesmo, e ele é com ele mesmo E ele é com ele mesmo Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 empurra Parabéns Desce, desce, arrastando a bunda 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 Ela sabe que eu sou otário, e é o melhor que tá tendo Ela sabe que eu sou otário, e é o melhor que tá tendo E hoje eu vou te encontrar na barra, na barra, na barra, no cabeça da defesa E os atentos pra dividir com o Gabriel Prati vai te chamar Rolando lá e hoje vai te chamar Pronta com as amigas que a gente vai rolar Pronta com as amigas que a gente vai rolar Bebe no whisky, senta, tenta, 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 tenta Fuma maconha, senta, tenta, tenta na quiroca Depois esfana, faz amigas que luta em visória Fana, faz amigas que luta em visória Já ficou apaixonada quando eu passei de melhota Patricinha da praia da costa, não conhecia o pique de vitória Hoje tu vai conhecer e não vai sair da tua memória Hoje que não vai fuder e não vai sair da tua memória Toma na chota, na chota, toma na chota Depois espana pras amiga que na foto o homem é foda Toma na chota, na chota, toma na chota Depois espana pras amiga que na foto o homem é foda Toma na chota, na chota, toma na chota É pula, pula pra bandida, trampolim pra favelada É pula, pula pra bandida, trampolim pra favelada Buseta, você tá quica, você tá que que não para Buseta, você tá quica, você tá que que não para Buseta, você tá quica, caralho Buseta, você tá quica, caralho Buseta, você tá quica, caralho Pula, pula pra favelada, rapaz DJ Zack Gomes é outra parada que tem Mas eu tô de boné pra trás, DJ hitmando Fumando balão, vendo as piranhas jogando Eu tô de boné pra trás, KF hitmando Fumando balão, vendo as piranhas jogando É que a tropa tá pras foda, não tá ligando pra nada Hoje ela vai foder, hoje ela vai foder Hoje ela vai foder, os pichos de raza Hoje ela vai foder, hoje ela vai foder Hoje ela vai foder, os pichos de raza Ela viu Isaac Gomes, ela pisca a xereca Ela viu Isaac Gomes, ela pisca a xereca Porque sabe que ele vim cobolado, ela e a colega Sabe, sabe que ele ficou golado, ela e a colega Sabe, sabe que ele ficou golado, ela e a colega Tu vai usar, vai beber, vai bafar, vai descer Quando vem a glock, joga a roça no bico, bebê Todas as dias de balha na comunidade, na soja na boca Ela fica maluca, ela viu o social Ela viu a pistola, ela passa jogando essas filha da puta Então vai, pra proveca aproveitar que já é madroga Vai, vai ser lambuza, chupa lambi, lambi e chupa vai mamando Na minha piroca eu vou te fortalecer uma uva Vai, vai ser lambuza, chupa lambi, lambi e chupa vai Vai, vai ser lambuza, chupa lambi, lambi e chupa vai mamando Na minha piroca eu vou te fortalecer uma uva Vai mamando, na minha piroca eu vou te fortalecer uma uva Elas tão de boca louca tão querendo se juntar Se prepara hoje é o dia, vambora amor Elas tão de boca louca tão querendo se juntar Se prepara hoje é o dia, vambora amor Vamos te juntar nós treze, vamos te juntar nós treze Taca, 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 taca Taca, 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 taca Entretanto a sua novinha Então cê não faz a punição Rumbora Rainha É Hoje É hoje que nós vai dançar É hoje que nós vai dançar Joga xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha Então você senta, joga xerequinha, joga xerequinha Joga xerequinha, que atrapalha o time de saco no ar É que tô na mídia e as que nem rapaz hoje em tudo que é color É de artista que elas gostam e só porque sou do fã que elas querem me dar Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Sai, tá descontar e sentar, pai Sei que tá em retinagem, mas que hoje o Marcos te bota, te pega e te sai Sai, vem sentar pra mim que é bom demais Sai, tá descontar e sentar, pai Sei que isso é feitinho, mas que hoje o Marcos te bota, te pega e te sai Esse forte vai no toque do maluco do bonde Se for pra forgar eu vou querer forgar com força Nós tamo alançados e cantado, tamo onde mexeu Parece que as ensolaradas de ponta por lá Quantidade não é caridade, também humildade não é cicatia Elas tamo alcançando o baile que depois da festa eu vou pra malesia Eu gostaria que eu tô desigeliado E eu machuquei, quem me joga vai eu mandei, mô Minha ponta vem que é perfil do risada, mê mô Com a cara dozinha de 보면 fica sem rodento Eu tô desigeliado, me propriettorầ mesmo Com a cara dozinha de vemos fica sem rodento Eu tô desigeliado, me propriettornell Vem sentando, vem travando Vem sentando, vem travando, cabocetinha Na onda da ousadinha Vem, vou dizer que ta tocando, vai mandar pra ela Desce do chesse no chão cacharé Sobe do chesse no chão cacharé Desce do chesse no chão cacharé Ae, aponta pra tua amiga mas piranha E manda assim, piranha Snake gospel Snake gospel Snake gospel Sentido Ele é aceito Vem, fala! Tô, tô, tô adorando Tô, 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 tô adorando Tô, 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 tô adorando Você sentando, tô sentando, tô sentando Você sentando, tô sentando, tô sentando Bota as novinhas, vou sentar na piroga Ela assim da putaria, brinca mais com a brincadeira Coça de hoje é mesmo que você não queira Ela senta, sassareca, caindo de pé na perta Ela vai fazer o cozinho de xereca Ela, ela rebola e senta Mano, ela arrebeta Ai, mina da luta Quica na piroquereta Ela rebola e senta Mano, ela arrebeta Ai, mina da luta Quica na piroquereta Ela tá, meu Deus, agora tá na onda, na correntura Veja e ela fuma, ela fica taratona Aqui filha da puta, ela é muito sem vergonha Dança na minha frente com cara de piranha Ela senta na onda Sobe na onda Aperta o voz e olha que ela chora sua piranha Ela senta na onda Aperta o voz e olha que ela chora sua piranha Aperta o voz e olha que ela chora sua piranha Isso é 24 cento, tenta Isso é 24 cento, tenta O DG tá deixando, vem pra cá, chega pra cá O Nael tá deixando, vem pra cá, chega pra cá Isso é 24 cento, tenta Isso é 24 cento, tenta Desce, sobe, fica pro chão, tá travando Desce, sobe, fica pro chão, tá travando Desce, sobe, fica pro chão, tá travando Olha, olha, olha pro lado, eu vejo o que está acontecendo Com as suas amigas no bairro e jatão Descendo, 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 descendo Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei uma, dá pra baforar com ela Em cima da minha loja, do lado eu trago nela Noido louco no dobro, faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Com as jacaré, 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 jacaré Comprei uma, dá pra baforar com ela Em cima da minha loja, do lado eu trago nela Noido louco no dobro, faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo É big de favela mesmo, disso que elas tão gostando Tá na onda do balão, ela tá representando Ela vai sentando e barulando, e barulando Ela vai sentando, ela vai sentando e barulando O Jean que tá mandando, ela vai sentando e barulando Ela brota na favela, junto com as colegas Duida pra sarrar, pra sarrar na minha peça Toma, 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 toma Eu vi dois xereca piscando por causa do bico do parafão Tô cheio de ar de alava e cheio de setinha em cima do meu vão, do meu vão Vai senta por cima da briga, tá rajada onde chata bandida Vai senta por cima da briga, o Jean vai te deixar fodido Eu vou se me sentar piscando por causa do bico do cong wanting a bitch O vento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando O vento rebolando, te olhando, te enxigando Tu vem me ensarrando, então vai, que eu tô gostando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ele vai dizer e volta Eu te amo, e o nosso sonho nunca vai ter Eu te amo, e essa verdade vai prevalecer Corra de nada, pra ter que dar coro nessas puta Mostrar logo o pique pra ela Bater com a pica na cara, fazer desgraça Pra ela, bota fé logo com o negão Toma rajada na buceta, toma rajada na buceta Toma rajada na buceta, toma rajada na buceta Toma arribada na buceta, toma rajada na buceta Fode, 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 fode com vontade Pode, 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 com vontade Pode, pode, com vontade Que eu tô com tesão Pode, pode, pode minha buceta Colô no seu perocão Pode, 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 com vontade Pode, 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 com vontade Pode, 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 com vontade É na cama não tem estresse O dinheiro é forte de ele Vai virando, vai pro ver com o cozinho Tu me puta leste, 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 leste Desce, 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 desce Vai desce, 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 desce Vai desce que hoje a noite promete Desce, 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 desce Que hoje a noite promete Bala, vou botar uma sequência de macetada Parece que é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Desce, 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 desce Tava pra alguém travando na minha pt que tá cheio de bala Desce, 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 desce Desce, desce, desce Hoje a Justice da cataca desde quem se foda Hoje o치 tá no baile, joga desde quem se foda Paca tampa do pancachorra, prendo se tampa do pancachorra Vai com o áudio no pó cachorra Olha o garoto que se exploda Ela vai sentando no pó cachorra Bim sem bim no pó cachorra Vai com o áudio no pó cachorra Olha o garoto que se exploda Ai caralho, mas que anda forte Na onda do balão eu faço tudo que não pode Eu trepa, fode, eu trepa, fode Eu trepa, fode, 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 fode Eu trepa, fode, eu trepa, fode Daí nada Eu trepa, fode, eu trepa, fode Eu trepa, fode, fode, fode Eu trepa, fode, eu trepa, fode O erro é a trepa fode, a trepa fode, a trepa fode, 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 a trepa fode, a trepa fode Nem nada Eu percebi na tua sentada que tu é experiente no que faz Relaxou, deu uma rebolada, a pepequinha empinando pra trás Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vou botar uma sequência de macetada, até se é bom travando na minha pt que tá cheio de bala Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no nofuse Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no nofuse Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no nofuse Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no nofuse Negu em baixo, te tira de cima do meu pau Uma puta ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Boca de lança, ela faz no beco, faz no carro, faz na rua Tipo uma puta ela senta na pica, senta na pica, tipo uma puta Boca de lança, ela faz no beco, faz no carro, faz na rua Tem cara de santa, mas não se engana Vai ser da confusa que o 2N ama, não vai transar logo, tá fudendo na onda Tapa na cara e chama o espirão 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 Pode espranar, pode espranar, vai espranar Meu irmão de 2M, não dependa aí Vai começar a escuta da cabeça É só putaria É só putaria Toca minha, toca minha bucetinha Faz mais um movimento que me deixa estibargo Bate, 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 bate Batechere, 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 barrel ni saco Cabeça do MDG que solta o coro Só dançante Senta 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 Putiane, senta 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 Na piroca que te some Senta senta vai putiane Certa senta 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 Sentar na piroca que te come Cabeça do MDG te come Legal strong county Tira o time pra prisadão, te come Na música anda do kank Senta, 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 vai Senta por diante, vai, senta por diante, vai Senta por diante, vai, senta por diante Põe na piroca que te pula Essa daqui é pra escutar no churrasco de família no Domingão Tá ligado? Pra escutar aí no almoço, no almoço com a sogra Domingão, nada muda, é almoço com a família Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Todo mundo almoçando e eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra, tô comendo sua filha Tô no quarto, porra, tô comendo filha Oi, o pai dela tá bravo, ele tá no driver O pai dela tá bravo, ele tá no motor meca Toque toque lá fora, poque poque aqui dentro Toque toque lá fora, poque poque aqui dentro Toque poque lá fora, poque poque aqui dentro Eu entrei pra sua família, eu virei talibã Ela quer sentar na briga até que eu viro talibã Desculpa Ivan, eu tô comendo simão 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 Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o chato, fui logo pro setor Veio o DJ, 24 me botou Vem o DJ, 24 me botou DJ Diego Binho Mais bravo de vitória DJ 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 Tchau, tchau, tchau E aí Vai de quatro na piroca É de capo recolando, joga a bunda na piroca Joga a bunda na piroca Toca a bunda na pêla Toca a bunda na pêla Brota do complexo que hoje tu roda na paula Brota do complexo que hoje tu roda na paula No famoso, tu dá uma sentada No TH, tu dá uma sentada No turmão, tu dá uma sentada Hoje a tapa que te taca, taca dede que se foda Hoje o bonde tá no vale, joga dede que se foda Vai sentando no pau cachorra Vai com o bonde no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra Vai sentando no pau cachorra Putarinha pra mulher aqui no vale da favela Putarinha pra mulher aqui no vale da favela Escorrego a cachorra Vai descendo o cachorra Escorrego a cachorra Vai descendo o cachorra O favor come você, o turão começa a colega TH come você, o pedrão começa a colega Escorrego a cachorra Vai descendo o cachorra Marapé Prada na visão, fau Como parque tranquilão Marloni compensando é natural Bateu tesão Desça ai Bibi, rebola aí Bibi Tu se sentir melhor Canta a Cidade da prazer Desce aí, bebor rádio Rebola e bebê Tu se sentir melhor, por criar que te dá pra se, né? Tenta, senta, senta e reporta Desce aí, bebê, rebola e bebê Tu se sentir melhor, por criar que te dá pra se, né? Desce aí, bebê, rebola e bebê Tu se sentir melhor, por criar que te dá pra se, né? Eu lembro de você no bailão O pedrão tocando aquele beat do bom E você jogando até o chão Me olhou chapada, cheia de tesão Já flertei contigo e por que não tá acontecendo? Se eu tô te querendo e você também tá querendo Vamos resolver que esse é o momento Faz uma certinha com tudo dentro E você fazia no baile Aqui em casa tá fazendo o que você fazia no baile É assim, bebê, rebola e bebê Subindo vai, subindo vai, subindo vai, subindo com tudo dentro Vai, subindo 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 vai Desce, 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 desce desce Mudo dede rogir Vá de Meu coração tá gomudo dedê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Meu coração tá gomudo dedê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Vivo essa vida de solteiro Porque já vindo de demais Eu vou em barilho o dia inteiro Relacionamento sério Pra mim não dá mais Pra mim não dá mais Eu sou beijão Meu coração tá igual mundo, dede Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Meu coração tá igual mundo, dede Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Meu coração tá com o mundo, nenê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Meu coração tá com o mundo, nenê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Vivo essa vida de solteiro Porque já me doidinho demais Vivo invadir o dia inteiro, relacionamento sério Pra mim não dá mais Pra mim não dá mais É só fechar Meu coração tá com o mundo, nenê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Meu coração tá com o mundo, nenê Tá difícil de invadir Tá difícil de invadir, mulher Tá difícil de invadir Tchau